Esse daqui é o mapa mundial de Ben 10 Omniverse, em cada país é o território de um alienígena. E hoje esses alienígenas vão batalhar pra ver quem consegue conquistar o mundo. Então seja todos bem-vindos ao modo dominação de Ben 10 Omniverse. E essa roleta vai escolher o alienígena que vai fazer o seu primeiro ataque, a sua investida. E todos os aliens que essa roleta escolher é o alien que eu irei jogar, que no caso caiu o Blox. E essa flecha vai decidir o lado que o Blox vai atacar, que dessa vez caiu pra cima e só um pouquinho pra direita. O Blox se localiza nessa parte aqui no mapa. E se ele subir pra cima e vier pra direita, ele cai de encontro com o bigodóide. Ô, Rinos, eu não sei você, cara, mas essa rodada aqui vai ser um absurdo, porque os dois aliens eu considero fraco. É nada, mano, já viu meu bigode? Ai, cara, eu quero ver esse bigode porque tá valendo o PVP, hein, Rinos? Tá valendo. Pode vir, pode vir, pode vir. Modo escudo, o que esse escudo faz? Protege, né? Que loucura. Ai, que modo canhão. Oh, eu tenho canhão. Que da hora. Beleza, eu vou tentar te bater. Você tá voando? É, porque o bigode vira um helicóptero. Ah, é verdade, mano. Beleza, toma, toma. Toma. Ô, você dá dano, tá? Toma. Eu não vou dizer nada. Cara, eu jurava que você ia ativar a sua arma secreta, mano. Quando eu ia ativar, você me matou. Caraca, Rinos, você deu vacilo, galera. Pra quem não sabe, o bigodóide, ele tem esse poder aqui, ó, o trocar. E ele fica muito mais forte. Mas não deu tempo do Rinos usar ele. E por conta desse motivo, o bigodóide foi eliminado. E o bloco se tornou o primeiro alien a conquistar um território mundial. E sem mais enrolações, vamos para a segunda batalha. E eu quero só ver qual alien a roleta vai escolher, cara. Eu tô muito ansioso pra ver o Vernomossauro. E escolheu... Oh, podrão, hein? É um alien interessante. Só que agora a gente precisa descobrir o lado que o podrão vai atacar. E caiu pra esquerda. O podrão tá nessa parte aqui do mapa. E se ele vier pra esquerda, galera, ele não encontra ninguém nem dando a volta no mundo. Então teremos que roletar até cair pra cima ou pra baixo. Assim vale, assim vale. Porque se ele subir desse jeito, ele cai de qualquer jeito contra o Blocks. Oh, Rino, você vai jogar com o personagem que eu joguei na outra, mano. E eu esperava mais o podrão, cara. O podrão aqui tá fraco. Tá aqui, ó. Ah, é da hora. Eu só quero ver o podrão, porque o podrão aqui tá muito fraco, eu acho. Ele tá forte de porrada? Não, eu não disse nada. Não, sério? É porque eu tô... Ele deve tá forte. Ele deve tá forte. É porque ele tá sem poder, mano. O podrão é muito forte, velho. Ele é um dos aliens mais fortes do Ben 10. Ih, eu tô vendo seu canhão aí. Ai, ai. Nossa, o canhão dá dano. Calma. Tá de perto de mim, tá de perto de mim. Beleza, eu vou tentar chegar perto. Ih, toma, toma. Você é mal fedido, você é mal fedido. Toma. Caraca. Toma banho, você não toma banho. Mano, eu vou tomar banho depois que te derrotar, mano. Porque hoje é sábado. Não, mas o vídeo vai sair no domingo. E eu vou ser derrotado. Uh! Não! Caraca, Rino. Siquei com uma hotbar de vida, mano. Essa foi literalmente por pouco. E na sua primeira batalha, o podrão eliminou o Blox. E roubou o posto de alienígena que mais tem território mundial. E eu não sei vocês, mas tá tendo uma batalha melhor que a outra. Mas o melhor de todos é o alien que essa roleta vai escolher. Ô, meu parceiro Rinos. Qual alien você acha que a roleta vai escolher dessa vez? Cara, eu chuto o cocoróide. Ih, Ernomossauro por boquinho. E é o que eu queria, né? É o que eu queria. Eu pedi e ele veio. A gente só precisa saber o lado que o Ernomossauro vai atacar. E ele vai atacar pra esquerda. O Ernomossauro se localiza nessa parte aqui do mapa. E se ele vier pra esquerda, ele cai de encontro com bala de canhão. Não é por nada não, galera. Mas esse sim é um verdadeiro batalhão. Rinos, essa batalha vai ser interessante, cara. Porque eu tenho um alien que tem muita força bruta. E você tem um alien que tem muita resistência. E eu não sei quem vai vencer, mano. Calma aí. Toma. Nossa, essa palma dá dano? Nossa, porque você... Você é bem chatinho, hein? Você é forte. Toma. É bom da hora que quando o bala de canhão corre, ele vira uma bola, literalmente. Não, é, mano. E o movimento pra bater, olha isso. Toma, toma. Nossa, que da hora. Ah, você não tem como. Não tem como, cara. Tipo, literalmente, o Ernomossauro, ele é mais forte que o bala de canhão. Ele é mais forte. E surpreendendo o total de zero pessoas, o Ernomossauro derrotou o bala de canhão. E conquistou todo esse território. O Ernomossauro ganhou essa batalha, só que agora eu quero ganhar o like de vocês. Então, se você ainda não deixou o like, deixa o like que ajuda muito pro crescimento do canal. A meta desse vídeo é 2 mil likes, que desse jeito o YouTube vai recomendar vídeos pra cada vez mais pessoas. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque eu posto dois vídeos por dia pra você não perder nenhum vídeo. Mas eu quero ver agora o que essa roleta vai aprontar pra gente, mano. Tem muito alien que ainda não batalhou e eu quero ver todos os aliens lutando dessa vez. Caiu o Grava Ataque! Mais um alien interessante, hein? Vamos ver o lado que o nosso amigo Grava Ataque vai fazer o seu ataque. Caiu, ó, um pouco pra baixo e pra esquerda. O Grava Ataque tá aqui. Se ele vier um pouco pra baixo e pra esquerda, ele cai de encontro com o Choque Squad. Eu diria que esse vai ser um duelo chocante. Tá, rica de piada, galera, que pelo amor de Deus, né? Beleza, galera, virei aqui o Grava Ataque. Ele tem muitos poderes e muito da hora, mano. Eu tô pronto aqui, Rinas. Oi, eu vou tentar uma coisa. Eu vou tentar uma coisa. Ih, não protege nada? É escondo fake, mano. Opa, calma. O escondo não funciona? Eu não sei, cara. Ih, será que... Você ficou parado? Eu dei paralisação em você. Toma, toma. Ô, o Grava Ataque ele é muito lento, velho. Gravidade. Ih, eu não sei usar esses poderes. Levantar mobs, trocar. Caraca, mano. Ô, que isso? Você virou uma bola. Caraca, quando eu viro uma bola, será que eu fico mais rápido? Não sei, não. Eu não sei, eu não sei, mas vamos lá. Eu vou fazer uma coisa. Vira uma bola aí, mano. Eu vou te mandar você pra outro universo. Não vou, cara. Toma? Ô, quanto de vida você tá aí, parceiro? Um coração. Um coração? Ah, nossa, que poder da hora o seu. Mas, bom. Infelizmente, Grava Ataque venceu. Cara, eu acho que o Grava Ataque realmente é mais forte, mas é um batalhão, hein? Eu acho que no desenho seria mais disputado. Confirmando seu favoritismo, Grava Ataque derrotou o Shock Squad e conquistou todo o seu território. E agora a roleta tem três aliens que já lutou e três aliens que ainda não lutou. Então eu quero muito que a roleta escolha algum alien novo e será veio. Fogo Fato. Esse alien é forte, hein? Vamos ver o lado que o Fogo Fato vai fazer a sua primeira batalha. Ele caiu pra cima e um pouco pra esquerda. Rapaziada, o Fogo Fato tá aqui. Se ele vier daqui pra cima e pra esquerda, ele não vai pra ninguém. Porém, se ele vier pra cá e pra esquerda, ele cai de contra com o Rat. E como é luta que a gente quer ver... Pô, não é por nada não. Mas eu acho o Fogo Fato de Omniverse muito estiloso, Rinos. Eu sei você... Eu acho que você é muito feio. Toma veneno. Eu errei. Toma fogo. Nossa, o Rat é forte, mano. Vem na porradaria bruta, mano. Veneno. Por que eu não tô tomando veneno? Você não tá dando veneno? Nossa, você dá muito dano, velho. Sai. Opa. Beleza, moleque. Acertei fogo. Toma. Nossa, olha isso. Essa luta aqui da hora, mano. Caraca, mas o Rat... Se eu for pra porradaria, eu perco. Não, se eu for pra porradaria, eu perco. Mas o Rat é muito forte, mano. Que isso? Você sabe alguma frase do Rat, mano? Não tem jeito nenhum. Aí. Ah, mano. Ah, não dá, mano. O Rat, ele é realmente muito forte, rapaziada. Depois dessa mega batalha, o Rat derrotou o Fogo Fato. E conquistou todo esse território. Restam poucos aliens do nosso modo dominação. E agora eu pergunto pra vocês. Pra qual alien vocês estão torcendo? Eu desafio você, nesse exato momento, comentar. Vai. E o alien que você tá torcendo? Que nem eu tô torcendo pro Rat. Então, nesse exato momento, eu vou comentar o hashtag vai Rat. E se o personagem que você comentou ganhar, eu vou tá deixando o coraçãozinho no seu comentário. Mas, sem mais enrolações, vamos roletar. E o único alien que ainda não lotou foi o Cocoricoide, né? E, bom, todos os outros lotou. Só porque eu pedi ele vai vir. Só... Ai, por pouco, cara. Ele quase veio. Mas veio o Ernomossauro. Vamos ver o lado que o Ernomossauro vai atacar. E dessa vez, ele escolheu ir pra direita. O Ernomossauro tem todo esse território aqui. Como ele escolheu pra direita e um pouco pra cima, ele vai enfrentar o Rat. Mas se ele escolhesse a direita e um pouco pra baixo, ele iria enfrentar o Podrão. Meu mano, Rinos, estou com o grandão aqui novamente. Uh, você tá com o Rat? Ah. Dessa vez aqui, eu vou ganhar do Rat, tá? Deixa eu te mandar a real, Rinos. Você não vai aguentar as palmas. Do Ernomossauro. Oh, o Ernomossauro é forte, mano. Mas eu vou... Sabe o que eu vou fazer, Chris? Sabe o que eu vou fazer? Me jogar no tigrinho, Chris. Me jogar no tigrinho. Ah, não fecha com o tigrinho. Aceite. Não fecho. Cara, eu vou derrotar o Rat só porque você falou do tigrinho, mano. Aqui não fecha com o tigrinho. Nós só fecha com a tropa do Benio. E depois dessa batalha, o Ernomossauro expulsou o tigrinho do nosso modo dominação. Por que ele não fecha com isso? E agora ele se tornou o alien que mais tem território mundial. Galera, eu acho que pintou um favorito, hein? Não é por nada não, mas eu acho que o Ernomossauro é o grande favorito pra vencer esse modo dominação, hein? Mas não sei. Até porque tudo pode acontecer no universo de Ben 10. Que nem essa roleta escolheu o Cocoricóide agora, né? Não é falando nada não, mas isso poderia acontecer. Ele quer, né? Ele quer, né? Ele quer, né? Não, eu vou dar um vídeo pra ele. Vou dar um vídeo pra ele. Vamos ver o lado que o ganancioso do Ernomossauro vai atacar. E caiu pra cima e direita. Todo esse território aqui é do Ernomossauro. Mas se ele for pra cima, o único alien que ele pode encontrar é o Grava-Ataque. Eu acho que essa vai ser a batalha mais disputada de todo o vídeo. Porque teremos Ernomossauro versus Grava-Ataque. Cara, eu não sei você, Rinos, mas eu acho que essa daqui seria a batalha final, tá? Eu tava achando que ela ia pra final, essa batalha. Super bola! Ixi, mano. Porque eu sei que o Grava-Ataque, meu irmão, ele é muito forte. Ele tem muitas vidas, tá? Calma. É, mas ele é lento. É isso que eu vou tentar ganhar porque ele é lento. O Ernomossauro também não é tão rápido. Nossa, você arranca muita vida, mano. Nossa. Mas é muita vida mesmo. Tá bom, toma. Nossa, você me paralisou. Deu ruim. Vem, vem. Toma aí. Você não tá paralisado? Ah, já saiu, né? Caraca, quanto de vida você tá? Toma, tô paralisado. Eu te dei ontem paralisado. Caraca, moleque. Não, ô, ô, Rinos. Essa kill foi linda, mano. Essa kill foi linda, cara. Uma headshot que tu deu, mano. Não, você viu? Foi na pura sorte, mas beleza, mano. Beleza. E depois desse baile de demonstração de poder, o Ernomossauro conseguiu vencer o poderosíssimo Grava-Ataque. Comprovando ainda mais que é o grande favorito. E restam apenas três alienígenas do Omnitrix. Falar pra vocês, se o Cocoricod for pra final direto, sem nem lutar, eu vou ficar nervoso, tá? Porque pelo menos o Podrão lutou. Mas vamos ver, né? Vamos ver se ele vai ser corajoso ou se ele vai ficar só esperando ali pra uma final, tentar vencer no detalhe. Vamos ver, vamos ver. É ele, né? Não poderia ser outro. O Ernomossauro. Agora surgiu um problema, rapaziada. O Ernomossauro só pode ir pra baixo, então eu vou ter que ficar roletando até ele ir pra baixo, galera. Porque dos lados e em cima não tem mais ninguém. Então, pra baixo e um pouco pra esquerda, ó. Tá um pouquinho pra esquerda. Sabe o que isso significa, galera? Significa que o Cocoróide, ele vai lutar, galera. Porque ele tá mais pra esquerda do que o Podrão, ó. Tanto que o Podrão tá aqui nessa parte daqui e mais pra esquerda tá ele. E se eu tô falando o nome dele errado, eu já peço desculpa, tá? Eu assisti bem pouco do Omniversum, cheguei a conhecer ele. Mas eu sempre tive dificuldade de falar o nome dele. Pô, Rindas, eu só acho que eu não vou ter dificuldade de vencer essa batalha. O que você tá fazendo aí em cima, rapaz? É, não tem nenhuma barreira que me fale. Mano, você vai tomar um dano quando você sabe que... Meu Deus! Eu sabia que isso ia acontecer. Ah, eu esqueci que ela caia. Eu sabia que isso ia acontecer. Ô, ele é forte, mas eu acho que ele não vai tancar o Ernomossauro não, mano. Você acha que ele tanca? Não, você vai ver minhas habilidades marciais, mano. Ô, mas o pior... Ele até agora foi o que mais tirou dano do Ernomossauro, mano. Ah, não. Não, se ele vencer o Ernomossauro, vai ser mentira. Se ele vencer o Ernomossauro, vai ser mentira. Mano, que é isso? Tá impossível acertar ele? Não, sai fora. Toma. Ô, não! Com quatro de vida, o Ernomossauro venceu. Rinos, que batalhão, cara. Que batalhão, irmão. De verdade mesmo, mano. Que que foi isso? Meu Deus do céu. E depois dessa mega batalha, da melhor batalha até agora, o Ernomossauro venceu o seu rival. E agora teremos a nossa grande final. Ernomossauro versus Podrão. Rinos, essa é a última vez que a roleta vai girar, né? Porque ela sempre escolhe o alien que eu vou jogar. Você quer jogar com algum deles, mano? Mano, eu quero jogar com o Podrão porque eu gosto bastante de Podrão. Não! Eu vou ser o Podrão, mano. Eu vou ser o Podrão, mano. Você quer inverter? Você quer jogar com o Ernomossauro? Não, com o Podrão? Não, não, não. Precisa não, mano. Não precisa não. Demorou, demorou. Rinos, estou pronto. E, cara, eu quero falar pra você que eu quero ganhar essa batalha final. Então eu vou dar a vida. Eu vou, tipo, trahardar, tá? Tá bom, mano. Vem aqui, seu pedido. Eu tenho que trahardar. Toma, toma, toma. Vai trahardar igual eu, Crazy? Eu estou trahardando, mano. Nossa, mas o dano do Ernomossauro é muita coisa, velho. Crazy, eu vou te mostrar como que você matou duas vezes. Toma. Nossa, pera. Ih, eu errei. É. Pera aí. É que eu aprendi a jogar de Ernomossauro bem, mano. Toma. Caraca, quanto de vida você está? Ah! Você ficou com quanto de vida, Rinos? Eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis barras de vida. Nossa, é, o Ernomossauro, ele é muito roubado, cara. Que que é isso? E surpreendendo o total de zero pessoas, o Ernomossauro derrotou o Podrão. E é o grande campeão do modo dominação de Ben 10 Omniverse. E é o grande campeão do mundo.